E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSolo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Brabo demais, mano, muito brabo. Dudu amassou nesse round, Dudu rima muito, mano. Nossa, brabo demais, mano. Na hora de evoluir, tamo evoluir, eu quero ser, consigo pegar! E numa data, vai morrer! Eu quero ver, eu quero ver! André, roll, roll, roll! Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, 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 uau Eu sou um modo de páscara, tá ligado, mano, que agora a Marcos não entende? Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA, mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é foguete. Até porque cê sabe, cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro. Se é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidinho, se eu tô de XRE, então. Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar, porque seu baile tá comendo. E o coro tá dançando, o Marco tá falando o medo, mas tá lá pra baforar. Tá ligado, pode pá, e o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não é banco, de R.A. eu sou foda, empina banco, dupe no banco. Empina a moto com dois pés no banco, Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote, cinco e era da rara. Então, tá pra baforar, não tá? Dudu, cê tá marcando de todo, que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente, então é melhor só não pagar de bagózinho, porque é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha, mato, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma, seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo que eu tô falando, pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma, cê sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com meração raspada. E é aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Não, 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 não. Não, vou olhar para a coxinha, cê fala de grega, mas cê sabe que não é o mito, é o interlúdio. Claro que eu não falo da coxinha, cê era o mito da caverna, parou na batalha, então hoje é o mito do estúdio. Mas eu falo de mito de não acreditar, cê sabe que agora, mano, eu dropei. Cê pensa que mitologia é verseu, mas cê não é o morfeu, então na batalha hoje eu morfei. Eu tô mais pra quatro braços, escrevendo quatro letras e mixtape ao mesmo tempo. Cê tava na caverna de papão, tava na do Batman, esse mocego ali não tava vendo. Do minuto de cabeça pra baixo, arrumo um hobby pra MC que é muito fraco. Mas você não é Alfred, tá mais para Robin, pois cê não tem emprego e não é importante, cê cê é só um pela saco. Não é assim, mano, agora eu começo do começo, cê não é bem 10 na verdade, cê é bem sim, mas eu erro o arremesso nos playoffs, cê sabe que eu falo aqui, cê é assistência, mas cê não vai conseguir dali. Mas eu falei de mofa a quatro braços, mano, cê não entendeu o que cê ouviu. Quem disse que quem só morfe é o bem 10, eu sou o revoltado, então pode chamar Kevin 10 mil. Não, não, você não é revoltado, é ruim, mas até amanhã, vamos diferenciar a criança do homem, você é o Mac 1000, cê não é o Kevin assim, pois eu sou o Kevin Durant. Eu sou o Mac 1000, mano, eu tô mais para Mac, o amor, fazendo rimas novas, esse cara é muito fraco, filhão, pois enquanto tu escalda, cê tá distante igual Caldas Novas. Não, não é assim, mano, mas cê sabe que você joga no campo aqui de que chute, eu chego de Nike, você não é cada novas, você é o Mac Miller do McDonald's, CBR em fast food. Filhão, você tá de Nike, mas me chame até de Cristiano, pois não entro em campo sem Cristiano Ronaldo. Eu tô mais para o jogador da minha rua, que é melhor dar de 10 em você até descalçou. Então, cê pode falar muita merda, a chuteira nunca fez um jogador dentro de campo. É por isso, mano, não importa se eu tiver de chute ou microfone, de karaokê, mano, eu sei que eu sou bom no canto. Vê, cê tá ligado que cê vai mais tipo pombar. Seu split flow tem muito suporte, tá ligado, tá ligado, mano, isso que me irrita, é muito tipo, tipo, tipo. Eu sou tipo eu, tipo o que se for da Uzi, a missa que em referência só cita. O super style não excita, não tem vida, não tem nada disso. Mas semana não estressa, fala que atropelo, na Fórmula 1 não existe seta. Infelizmente, moleque, cê tá ligado nessa base, certamente cê é galinha. É que você fala que meu povo tem muito suporte, quando você começou, me fala pra mim se você não tinha, não. Você já nasceu perfeito falando pros cara, esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Infelizmente, você sabe, mano, eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo, por isso que eu sempre repito tempo toda hora. Eu sei quando começa difícil, mas mesmo onde que não deve que cê começou a bora? Não! Não sou poseu do rodo, nem florime, nem na roupa, mas te explica, puxa vibe com um e te ataca com a outra. Não conhece, voltou pra isso, volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso. Já que cê só tinha que sarrar o pedão, se sentiu trapista, favelado, morfazão. Mas hoje você perdeu, cuzão, no terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão. Não tem valor, não tem valor, boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai com a outra. Suave do funk, você relembrou, eu não fujo, é o pato de frente, aqui a cria do corredor. Coisa que cê não conhece, você tá perdendo, por isso eu ganho que você não tá entendendo. C'H tá te espancando, e geral tá vendo, e o H que nem é a montagem do minigame. Os homens subiu essa choque de 10 mil volts, você a cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual o Bolt. Ficou pra soltar pela favela, ou não, já que você é só porra, cê não passa de um cusão. Demorou, eu vi os cria, e corre igual o Bolt, depois eu fui pra laje, e peguei minha colt. Cê não aceita, peguei os caras, pagamos de mal, um tempo na cabeça. Subiu pra laje, pegou sua colt, e se fudeu, virou notícia, trouxa, armado em cima, morreu. Falaram que o tal do Dudu pegou no mic, e deixou um corpo no chão. Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão, e a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro, aquilo ali era tudo fachuto, eu queria pegar tu inglês. Ih, tá pagando de Michael Jackson, mas você não foge a sua morte porque Senna é bom. Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal, e não foi com balas, foram com rimas. Mata esse cara no trap, eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar essa batalha aqui sem copiar alguém. Que utilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem barco porra do suaguém. Mano, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei, ele me torna em um. Não sabe agora como eu faço? Deixa aqui comigo, Jay-Luke, tá chegando na levada, eu me partilho, sou espaço. Mano, você tá falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, você tem dado que você manca. Mano, você tem dado que você manca. Mano, você tem cara a sua boca que já faz a preta, não se naça, faixa branca. Você, agora eu se tornou um rei. Mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara-se quem te lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Você sabe eu ia muito bem. Você é todo visualização. Então espera que eu trouxe também. Você é questão de visualização. Mano, você sabe eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com o meu nome. Mano, eu não sou de ninguém que deu nada. Hoje na Bahia estão gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Você sabe como é que eu faço. O que é bem, bem. Quem conhece até sabe que eu grito. Dudu, você não pode com a gang. Cara, tá no meu estado, tá falando merda. Você corre perigo. Disse o cara que você é conhecido. Como quer comparar tu comigo. Mano, agora pode pá. Você pagou sua passagem. Disse que eu não posso. Mas agora você vai pegar. Não paguei a minha passagem. Você sabe te matar e você fica só. Realmente a gente é comparado. Mas ser comparado não quer dizer que eu sou o pior. Tá ligado, mano? Então pode pá. Realmente a Atlântica saiu a minha passagem. Vim no seu estado aqui pra te matar. Então, rapaziada, o que foi a reação das batalhas do Dudu? Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos. Vamos aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.